Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou tirar a dúvida pra vocês de como é o caminho daqui da entrada da cidade até a praia de Morro Branco, que é uma das mais conhecidas. Simbora, esse vídeo vai ser sem cortes, viu? Do nosso lado direito, o primeiro posto de gasolina logo na entrada. Cuidado pra não ir direto na pista, senão você vai sair lá na CE de novo. Entra aqui à sua esquerda e a avenida da entrada, essa daqui, é a principal. Lembrando que por aqui passou algumas reformas recentemente, colocaram esse nome, não tinha também, fizeram ciclovia, entre outras coisas. Do nosso lado direito, já vamos passar aqui por mais dois postos de gasolina e começou também os supermercados. Tem dois nessa avenida grande. E é sempre bom ficar de olho nessas placas, aqui direto é Praia das Fontes. Nós vamos virar à esquerda, sentido Morro Branco. Se quiserem vídeo Praia das Fontes, eu também faço por esse caminho aí. É só vocês comentarem aqui embaixo o que quer vídeo e aí eu trago pra vocês. Esse caminho aqui é o caminho dos ônibus, porque logo ali na frente fica a rodoviária. Aqui do nosso lado direito, estamos passando pelo hospital de Beberibe. Do lado direito, a igreja Matriz e do lado esquerdo, o outro supermercado. Continuando na mesma calçada, do lado esquerdo é a rodoviária. Mais um posto de vídeo. de gasolina e aqui essa placa explica bem direitinho quando chegamos nessa parte. Porque pro nosso lado esquerdo é sentido Morro Branco, a praia que nós vamos hoje. Se a gente for pra nossa direita, vai voltar pro centro ou aqui direto, sentido Praia das Fontes. Também é outro caminho. Simbora que agora nós entramos na Vicente Matias, que é a principal pra ir pro Morro Branco. Se a gente for pra ir pro Morro Branco. Se a gente for pra ir pro Morro Branco. É muito rápido. Nessa parte aqui, essas ruas paralelas a essa pista do Morro Branco já começam muitas casas de veraneio. Tem alguns terrenos ainda à venda também para esses lados, entrando nessas ruas, então aqui já está bem mais próximo da praia. E também já começam algumas pousadas por aqui na pista mesmo. Música de introdução Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e não se esquece de me seguir no Instagram, Viaje com o Gabi Underline. Comenta aqui também o que vocês estão achando do vídeo. Música de introdução Música de introdução Nessa parte é uma maior concentração de bugueiros, né, por conta das associações, só que por conta do horário, hoje não está tendo, é um dia de semana e já passou do horário deles também. Os ônibus já foram embora, já teve os passeios de bugue e tudo, é mais pela manhã. E também a praia provavelmente vai estar vazia esse horário. Temos por aqui alguns restaurantes, bares, tem show ao vivo ao final de semana, é bem próximo da praia, a gente já está chegando. Ali naquela placa indica, para o nosso lado direito vai ser a feirinha de artesanato, mas a gente vai direto que é a praia do Morro Branco. E se a gente virar à esquerda vai ser o Marina, onde tem também muita casa de veraneio, é uma das maiores concentrações, fica aqui no Marina. E também na Tabuba do Morro Branco, que fica depois do Marina ainda. Aqui a gente já começa a ter aquela vista incrível, que eu acho sempre linda, eu gosto sempre de gravar essa parte, porque é surreal essa descida aqui da praia. Chegamos por aqui, onde o pessoal para os carros, tem a parte das barracas também, mas você pode escolher ficar na barraca ou não, tem essa opção. Finaliza esse vídeo por aqui, pegamos lá do centro, da entrada da cidade, e viemos até aqui a praia de Morro Branco. Então eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, e eu sempre compartilho vídeos desse jeito aqui de beberime, e dos lugares que eu vou também, para poder compartilhar dicas bem legais com vocês. Me segue lá no Instagram, viaja com Gabi Underline, e até o próximo vídeo, tchau!